Amanhã o amor bate a porta Amanhã o amor bate a porta Amanhã o amor bate a porta Festa que não parece ser festa Ah, 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 ah Os fogos de artifícios Sem razão, sem razão Amar amando o amor Sem razão, sem razão O que seria da história sem o autor, sem o autor Nem eu mesmo ficaria feliz sem você pra amar, pra amar Nem eu mesmo ficaria feliz sem você pra amar Amanhã o amor bate a porta 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 O amor bate a porta, eu sigo nessa rota Eu não quero a derrota, tudo isso eu faço proposta É disso que ela gosta, a vida vira desgosta Eu jogo nessa aposta e 10 é minha nota Na vida o amor é fundamental Degrau por degrau, frio zero grau Festa que não parece ser festa Festa que não parece ser festa Os fogos de artifício e luz Sem razão Sem razão